Olá, queridos! Mais uma vez trazendo para vocês a leitura do Salmo. É o Salmo de número 4. O Salmo de número 4 diz assim, Responde-me quando clamo, Ó Deus, que me faz justiça, Dá-me alívio da minha angústia, Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, Ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saiba que o Senhor escolheu o piedoso, O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem iriados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquete-se. Ofereça os sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Muitos perguntam, Quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, Resplandecer sobre eles a luz do teu rosto. Enche-te o meu coração de alegria, Alegria maior do que a daqueles que têm Fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, Pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Que lindo, né? Que lindo esse versículo de número 8 do Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, Pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Nossa segurança está em Deus. Nossa segurança está no Senhor que fez os céus e a terra. Ele é soberano sobre todas as coisas. Que a graça do Senhor esteja na tua vida. Pastor Ranulfo, para o teu coração. Pastor Ranulfo, para o teu coração. Pastor Ranulfo, para o teu coração.